Sim, nós estamos falando desse concurso do Conselho Federal de Psicologia desde julho desse ano, quando nós tivemos acesso aos documentos de contratação da banca e pouca gente levou a sério. Tem problema não, o concurso vai ser daqui a três meses, você tem tempo para estudar, mas você precisa tomar alguns cuidados e a análise do edital e esses cuidados estão todos referenciados no nosso e-book que nós vamos estudar agora. Se você não tem ainda o nosso e-book, entre em contato com o nosso atendimento, nas redes sociais, dê os seus pulos, faça alguma coisa, mas tenha acesso a esse e-book. Nele eu faço não só a análise do edital, como apresento a lista das provas passadas, o edital verticalizado, que é o que você precisa para começar a estudar, independente de entrar no nosso curso ou não, a prova passada, enfim, zilhões de coisas, a prova passada da Banco Quadrics, uma análise da banca, cara, tem coisa para caramba e nós vamos ver os pontos principais desse e-book aqui. Eu sou o professor Alisson Barros do Psicologia Nova, apaixonado por concursos na área da psicologia e esse não é um concurso qualquer, é o concurso do Conselho Federal de Psicologia, ou seja, nós vamos ter muito candidato que não tem a pegada, a veia do concurseiro que vai fazer esse concurso. Quer dizer que eles não vão passar? Não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se você nunca fez concurso de psicologia antes, você precisa estar entre os melhores, necessariamente, porque esse concurso vai privilegiar quem tem a cabeça de quê? De concurseiro. São seis matérias relativamente fáceis, mas ao estilo Quadrics. Poxa, será que eles copiaram a banca CESP na elaboração das questões? Nós vamos ver isso já já. Está aqui o nosso e-book, bem bonitinho, bacana, ele já fala da remuneração. Ah, um detalhe importante, galera, esse e-book daqui eu só atualizei o que nós lançamos em julho desse ano. Então, tudo deu certo. Nós acertamos, a única coisa que a gente errou foi a quantidade de matérias, a quantidade, perdão, de questões. Até as matérias nós acertamos e no termo deles de referência não tinha a lista dessas matérias. Nós analisamos as provas anteriores da Quadrics e chegamos a uma conclusão praticamente perfeita, não só dos conteúdos, como também das orientações que nós demos. Se você tem o e-book passado, você pode fazer essa comparação de boa. Aqui a gente fala mesmo, quando acerta, quando erra, tudo. Aqui a honestidade está acima de tudo. Remuneração R$ 11.739,00. Quase R$ 12.000,00, mas tem mais uns benefícios. Cara, e um plano de carreira que duplica no final. Você vai conferir comigo. Eu tive esse cuidado, eu com a minha equipe, de trazer informações atualizadíssimas para vocês. São três vagas mais cadastro de reserva nessas três aqui. Presta atenção. Duas são para ampla concorrência e outra para negros e pardos. Então aproveita. Temos no nosso site o curso completo para a prova objetiva. Presta atenção para a prova objetiva. E o curso isolado só de psicologia. Olha isso, não quero só psicologia. Tem curso também. Vamos lá. Esse daqui é o nosso e-book. A carinha dele, se você já baixou, você pode acompanhar por ele. E nele eu falo de zilhões de assuntos. Vocês podem conferir aqui. Algumas palavras iniciais sobre esse concurso, essa nova fase do Conselho Federal de Psicologia. E eu não estou passando o pano para seus, é ninguém. Quem me conhece sabe que eu não consigo, eu não sou desse tipo de pessoa. Mas a organização do concurso, a Banca Quadrics melhorou nos últimos anos para cá. Quem já fez prova da IDCAM concorda comigo, sem nem saber, sem pestanejar sobre a minha história com a banca. E a forma de organização do edital tem uma seriedade maior. Eu estou escolhendo muito bem as minhas palavras para não ser levado novamente a uma delegacia para depor. Tem uma seriedade maior. Que aqueles concursos que ofereciam um milhão de vagas, sei lá, 200 vagas, 300 vagas. Que foi o que nós vimos lá em 2014, 2015, às vezes, talvez até em 2016. Tínhamos editais assim. Oraçãozinho, galera, dos Conselhos de Psicologia. Conselho Federal e Conselhos Regionais. Eu vou deixar as críticas para as aulas. Fiquem bem à vontade com relação a isso. E entrem no curso, né? Claro. Vamos lá. 11 mil reais, gente. É coisa pra caramba. Aqui eu falo um pouco do nosso histórico, da banca, o nosso propósito. Eu quero vencer essa banca indiscutivelmente. São três vagas. Eu quero as três vagas para os nossos alunos. O concurso está aberto e no nosso e-book você encontra o link para acessar a área de inscrição dentro da Quadrix. E eu falo, claro, entre outras coisas, das orientações sobre os estudos. O que vocês têm que observar. Eu quero que vocês trabalhem com essa ideia de pelo menos duas ou três horas líquidas por dia. Professor, mas eu consigo isso de forma quebrada. Ótimo, ótimo. Você consegue. Eu consigo isso, às vezes, na segunda estando duas horas, na quinta, três horas e compensando. Faça. Entre em movimento. Não é o concurso que vai se adaptar a você. Se você é que nem eu, veio de uma realidade social menos privilegiada, provavelmente você já percebeu que nada cai do céu. É preciso muito suor, sangue, suor e lágrimas. Muita luta para, de fato, conseguir o seu lugarzinho ao sol. E mesmo depois de você conseguir, você vai perceber que ainda precisa de muito esforço para se manter lá. A ideia aqui é, nós temos uma ferramenta muito boa, que é o nosso curso do Psicologia Nova. Você precisa ter uma cabeça muito boa para, nesses três meses, aproveitar ao máximo essa oportunidade. E você precisa de tempo diário de estudo. Meu irmão, com essas três coisas, você tem chance de passar no seu concurso. Eu garanto a você. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso e-book. Quero que você tenha uma cabeça boa, viu? Banca Quadrics. Inscrições, olha só. Do dia 2 do 9, eu estou gravando hoje, aliás, estou gravando no dia 3, 3 do 9, mas as inscrições começaram ontem, até o dia 9 do 10. Um mês e pouquinho aí de tempo de inscrição. Vagas, duas vagas para ampla concorrência, um PPP, vamos ver daqui a pouco, mais 32 cadastros de reserva. Muito cuidado. E eu sou bastante honesto com isso. Perco muitos alunos, mas eu prefiro ser honesto com você que está nos assistindo. Olha só. Eu acho que eles não chamam cadastro de reserva. Eu estou contando com as três vagas. Se chamarem, ok. Mas eu não tenho nenhuma informação adicional. Gente, isso pesa para caramba no orçamento de um conselho de psicologia. Vocês não têm noção. Vamos ter conselheiros fazendo a prova? Eu não tenho dúvida nenhuma, conselheiros do CFP, é possível, de conselhos regionais, o Brasil inteiro vai fazer esse concurso. Mas calma, não se assuste. O que importa é você e a prova. Na hora, é só você e a prova. Até porque nós temos um sistema especial de correção das questões. Se você não tem mestrado, doutorado, não tem especialização, ou você procura uma especialização boa, bonita e barata para os próximos meses, ou termina logo a sua, ou você vence de forma indiscutível. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ah, Alisson, mas eu não sou conselheiro. Irmão, concurso público tem o princípio da isonomia. Tem o princípio de selecionar aquela melhor pessoa. E aí a gente está falando daquela pessoa que faz, marca o X na hora certa, faz a discursiva do jeito correto e tal, podendo ou não, ou não ter pontos de títulos. O objetivo é selecionar essa pessoa. Não é selecionar um amigo do rei. Não é selecionar aquela pessoa que está alinhada politicamente. É concurso. É para ser aqui um empregado público, para trabalhar direitinho, para ter a remuneração no final, sete horas de trabalho por dia, aqui em Brasília, a prova vai ser inclusive aqui em Brasília, e tendo gente suficiente a gente faz até um curso de revisão. Vamos ver, vamos ver se essa turma vai bombar de verdade. Não se coloque para baixo. Se você não é concurseiro, não se coloque para baixo. Concurso público é a melhor política social para a elevação de classes sociais. Eu digo por minha experiência. Eu venho da classe D e E. E o concurso público me colocou na classe A. Esse concurso vai te colocar na classe A também, independente da sua classe social. Combinado? Não se coloca para trás, não. Vai ter muita gente, muito analista, e muita gente falando, muitas estrelas de Instagram falando XYZ. foca no que é evidência. Esquece as opiniões. Foca no que é evidência. É possível passar. É uma remuneração boa. Vão chamar essas pessoas. E, cara, o que eu já vi de gente que era predileta, fizeram o edital para fulano de tal, é concurso público, irmão. É concurso público. No final das contas, eu quero muito entrevistar o aprovado nesse concurso. E, claro, espero que seja aluno nosso. Talvez seja você que está nos assistindo. Alguém vai passar nessa prova. Não se reprove antes de começar. Seguindo aqui com a nossa apresentação, 11 mil mais uma série de benefícios. Olha só. Tem vale-refeição, auxílio-saúde, irmão. Auxílio-saúde, assistência odontológica, auxílio-transporte. Ou, ou, ou. Vai ter aumento já no ano que vem, viu? Esses 11 mil e pouco já vão para 12 mil e pouco no ano que vem. Eu falo sobre isso já, já. Até isso, eu tive o cuidado de levantar. Então, aqui as vagas. Analista técnico-psicólogo, olha só. Duas vagas aqui para ampla concorrência e uma vaga para PPP. Presta atenção. E temos as outras para o restante, certo? Cadastro de reserva. Eu não sei se vão chamar. Não bota minha mão no fogo nem a favor nem contra. Não vou mentir para vocês. Ah, mas tem que vender curso? Não, eu prefiro ser honesto aqui e deitar tranquilamente no meu travesseiro. PPP, cota para candidatos negros. E aí eu coloco a observação aqui embaixo que também entram aqui os pardos. Também entram aqui os pardos. Ah, eles são mais... Ah, irmão, tenho paciência. Lei é lei. Lei é lei. Se você quiser ser militante, vai ser conselheiro de conselho de psicologia. Tá? Aqui eu ensino a passar. Eu ensino lei. A evidência é... Tu é pardo? Tu tem direito à vaga também. Ah, mas aí vai ter briga e não sei o quê. Como a gente diz na minha terra, como a gente diz na minha terra, se rei para lá, irmão. Deixe quem está trabalhando trabalhar. É lei, chibata. Vai embora. Está aqui, ó. Três vagas serão para trabalhar em Brasília. O Brasil inteiro virá fazer a prova na capital federal. Ok. E a gente está preparado para isso. É uma excelente quantidade de vagas. E em julho nós já havíamos anunciado isso. Ah, eles são, estou começando agora. Não tem problema. O que a gente tinha combinado lá em cima? O que a gente tinha combinado? Olha para cá, ó. Ó, ó. Dê-me pelo menos duas ou três horas líquidas do seu dia que te deixarei em ponto de bala no dia da prova. Eu volto a dizer. Três coisas. Tem ferramenta? Tem. Curso da Psicologia Nova? Entra no completo? Vale muito a pena. Tem tempo de estudo? Duas ou três horas líquidas por dia? Beleza? Tem a cabeça boa? Você vai pegar o material. Você não vai precisar concordar com tudo, não, viu? Vai pegar o material. Até porque eu vou aloprar com algumas resoluções ali que são proselitismo puro do CFP. Enfim, você não precisa concordar, não. Você só precisa aprender. É isso. É o papel do professor. Não tem que agradar, não. Tem que trazer resultado. E é o que a gente tem feito. É o que a gente tem feito, irmão. Vamos lá. Seguindo com a nossa apresentação. Dá para fazer miséria, gente. Dá para mudar a vida de muita gente. Olha, matérias da sua prova. Eu tive cuidado de organizar vários pontos do edital aqui para ficar mais objetivo. Então, temos uma prova objetiva. Presta atenção. Vale 120 pontos essa prova objetiva. Temos uma prova discursiva que vale 10 pontos e uma prova de títulos. Uma prova de títulos. Vamos lá. Pontos importantes. O percentual dessa prova de títulos é absurdamente baixo. Se você já me conhece há um bom tempo, maravilha. Provavelmente você já me viu falando, olha, um limite prudencial calculado para não privilegiar excessivamente quem tem mestrado, doutorado, experiência e tal. Não tem experiência, viu? Não exige experiência para fazer esse concurso. Uma menina falou errado no grupo do WhatsApp. Ah, vai ter experiência e tal. Foi fumaça ninja. Não sei se, sei lá, se enganou. Esse concurso não exige experiência. Não exige pós-graduação. Tem nem TAF. Vai que alguém imagina que tem isso. E cuidado com a galera que fica soltando fumaça ninja para você desistir desse concurso. A pessoa que faz isso não quer o seu bem. Ela quer concorrer sozinha. Mal sabe ela que os nossos alunos vão estar muito bem preparados na hora da prova. A prova discursiva vale só 10 pontos. A prova de títulos vale só 10 pontos. Dificilmente alguém tem ao mesmo tempo especialização, mestrado, doutorado, a ponto de gabaritar uma prova discursiva ou ainda gabaritar a prova objetiva. Talvez faça diferença lá no final se você estiver entre os 10 primeiros lugares. Combinado? Não se reprove antes, não se reprove antes, coisinha linda. Você quer mudar a sua vida, não quer? Pois é. Então vem, vem para o Psicologia Nova. Dá certo. 10 pontos equivalem a quanto a nota final? 140 pontos. No total, fazendo as contas, nós temos 7%. 7%. É muito abaixo dos 16% que são a média dos concursos. É muito abaixo mesmo. Então, assim, você não tem mestrado, não tem doutorado, não tem especialização? Cara, se garante. Ganhe de forma incontestável na prova objetiva, na prova discursiva também. Faça o seu melhor. Porque alguém passa. Alguém passa nesse concurso. Eu sempre conto essas histórias. Alguém passa nesse concurso. Pode ser que alguém passe só com uma pós-graduação, só com especialização. Eita, caraca, esqueci. Esqueci de falar. Você sabe, antes desse concurso abrir, uma fofoca? Vamos falar de fofoca aqui? Alguns sites, alguns grandes sites que falam de concursos e, claro, tentam dar uma puxadinha para a área da psicologia, mas é a nossa casa e não a deles. Nós somos especialistas nisso. Falaram do título de especialista e tal. E eu falei, cara, não vai. Não tem como. Título de especialista não vai contar ponto. Se você tem um título de especialista, parabéns para você e pelo que você lutou aí na sua vida, parabéns. Mas não serve para nada. Nem o Conselho Federal de Psicologia, no seu termo de referência, garantiu que o título de especialista contaria ponto para o seu próprio concurso. É uma folha de papel inútil. O seu título de especialista para esse concurso do CFP é uma inutilidade. Pronto. Inutilidade. Eles vão retificar o edital? Eu acho bem complicado. Se você tem, no entanto, uma pós-graduação, se você é especialista e tem o título de especialista, não do CFP, mas o título de especialista reconhecido pelo MEC porque você fez uma pós-graduação, não quer dizer que você seja melhor ou pior do que quem tem o título de especialista do CFP. Que fique bem claro isso. Nenhuma das duas coisas mede competência. De verdade, não. Mas se você tem alguma coisa reconhecida pelo MEC, está valendo. Tem que ser reconhecido pelo MEC, viu? Cuidado aí. Com as famílias da vida. Vamos lá. Então, 120 pontos da prova objetiva. São seis matérias. Língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de informática. Quantas questões para cada matéria? Nós não sabemos. Mas a média tem sido, considerando 40 questões, língua portuguesa bota 20 questões aí, 10 de cada. Dá para pensar nisso. Aí temos noções de direito constitucional, noções de direitos humanos e participação social. E, por último, psicologia. Algumas considerações. Eu, cara, eu já estou nesse mundo de concurso. Mais de, sei lá, acho que nós já batemos 700 cursos preparatórios. É coisa para caramba. Não, acho que não. Acho que não. Passamos 600. Acho que 700 ainda falta um bocadinho. Quem sabe, antes de me aposentar, eu chego nos 700. E aí tem muita gente reclamando, ai, para que cai e não sei o quê. Ó, vou te dar um aviso. Se você falar isso nos nossos grupos, vou fazer passar vergonha, viu? Por que que cai informática num concurso de psicologia? Psicólogo não tem que saber isso. Por que cai direito constitucional no concurso de psicologia? Tu deixa de ser alienado. A ideia aqui é que você tem que sair da sua bolha, ter uma grande capacidade de aprendizagem, entender formas de pensamento, artefatos mentais, que é isso que eu falo bastante no meu livro, O Paradoxo da Aprendizagem, para ter um bom desempenho na hora da prova. Então, assim, eu não quero ninguém reclamando, ah, não tem bibliografia. Isso é coisa de juninho, de gente que é de fora do campo dos concursos. Aqui é a minha área, é a nossa área. Não quero ninguém reclamando, ah, não deveria ter raciocínio lógico-matemático. Tu tem dificuldade? Tudo bem, mas tu enfrenta isso. Se tu quiser resultados, tu vai ter que fazer aquilo que você não fez até agora. Tu vai estudar muito bem comigo com o professor Diego Ribeiro, a parte raciocínio lógico-matemático. Vai estudar a língua portuguesa direitinho com o fantástico professor Juliano Viegas. Tu vai estudar a parte informática com o André Almeida, fabuloso. Direito constitucional, vai estudar com o Fregapane. Vai estudar comigo a parte de direitos humanos e participação social. Aquele lero-lero todo do Conselho de Psicologia. Mas tem substância em alguns pontos que eu vou trazer para vocês. E, claro, eu vou trabalhar com vocês a parte linda e maravilhosa de psicologia, incluindo as legislações de psicologia no melhor estilo da Quadrix. A banca melhorou, melhorou. Tinha muita briga com a banca anteriormente, mas ela ficou mais nutritiva de um tempo para cá. As provas do título de especialista que ela tinha lá em 2016, 2017, essa qualidade das provas do título de especialista não levava para as provas gerais. As provas gerais eram bem complicadas. Eu cheguei a eleger a banca como a pior banca do Brasil durante alguns anos seguidos. Mas, pós-pandemia, alguma coisa, sei lá, despertou aí dentro da... A lucidez chegou na cabeça da Quadrix e ela está bem melhor. Você vai ver pela última prova que, olha, é de 2016. Curiosidade. As questões da prova objetiva serão apresentadas e corrigidas no melhor estilo Sebrasp. Assertivas que devem ser julgadas certo ou errado. E uma errada no Luma Certa. Não foi novidade. Alguns alunos falaram, Arisson, está sabendo disso? Vão ser assertivas, que nem a banca CESP. Uma errada no Luma Certa e tal. E aí, o que eu faço? Posso deixar em branco? Cara, eu falei isso em julho. Nós estamos em setembro. Você tem que acompanhar o mundo dos concursos, irmão. Porque a última vez que eu vi uma grande quantidade de concursos assim foi em 2014. Quem sabe 2014, 2024, 2034, isso se repita e você aproveita a oportunidade. Não, né? Melhor aproveitar agora. E vamos lá. Temos a prova discursiva. 70 psicólogos terão as suas discursivas corrigidas. Alguns cuidados aqui que você tem que ter. Lembrando que a discursiva vale 10 pontos. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante. Título de especialista. Não vale nada aqui. O título de especialista do CFP. Ele é inútil aqui. Nem eles levam a sério esse mimo pago que valorizamos mais dentro da profissão que fora. Veja o tópico seguinte. Está aqui. Tem título de especialista, gente? Não tem. O que tem é pós-graduação, especialização, lato, censo. Tem tudo isso no nosso e-book. E dá uma olhadinha lá. Beleza. O cálculo dos 7% que eu falei para vocês. Concurso do CFP e dos CRPs até agora. Velho, eu tenho todas essas provas. De 2006 até aqui. Eu colecionei essas provas. O último concurso do CFP foi em 2012. 2012. Em regra, a banca é a Quadrix. E alguns desses concursos ofereceram lá um cadastro de reserva poupudo de 200 vagas e tal. Não chamaram ninguém. Era uma época complicada, galera. Era uma época complicada. Onde quem falasse mal do CFP ganhava uma ameaça de processo ou um processo. Vamos continuar. Vamos. Eu vou ficar quieto. Como diz o meme, eu durmo quieto e acordo sem processo. Galera, o CFP, coisa linda. Tenho uma história grande com vocês já. Já participei de um monte de reunião com vocês. Vamos lá. Atenção a Quadrix. Não é uma Fundatec ou uma Fumark da vida. Seu nível é gritantemente mais complexo. Você irá estudar para gabaritar a banca. Não irá contar com a sorte e ter, vamos supor, 12% de anulações. Cara, essas bancas, elas tiveram uma fase, um limbo muito grande. Onde, sei lá, uma galera boa passou. Claro, não é demérito dessas pessoas. Mas que a galera, às vezes, contava com sorte. E aí, entrava no concurso e dava uma reviravó danada, um xabu danado. E a pessoa entrava. A Banca Quadrix, ela não tem um histórico grande de anulações. E ainda mais concurso de conselho de psicologia. Nós não temos um histórico grande. E isso não vai acontecer de pouca concorrência. Todo aluno perguntar para mim, acho que vai ser concorrido? Sim, vai. Por quê? É um concurso que o próprio conselho de psicologia vai divulgar. E aí, vem muita gente que não é concurseira estudar. Que tem que melhorar, assim, tem que, do dia para o outro, botar a cabeça no lugar que tem que abrir as prioridades da vida. E botar no meio ali o estudo. Porque não tem milagre. Não tem milagre, gente. Não dá. Bibliografias e provas da Quadrix. Não mate de vergonha. Depois dá uma lida nisso. Remuneração. Isso daqui é motivador. Isso daqui é motivador. Ai, Alisson, eu não posso fazer o concurso só pensando na motivação. Cara, desliga o vídeo. Vai embora. É uma das coisas. A remuneração, claro, é uma das coisas. Mas, cara, eu não sei nem o que dizer aqui. Deixem. Não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Acho que quem entende, quem paga as contas, sabe que é preciso ter uma remuneração digna. E quando eu fiz, quando eu fiz um... Não lembro, não sei se vocês lembram, mas o Psicologia Nova foi a única empresa privada que nos últimos anos, fora as faculdades, claro, chamou os conselhos de psicologia para debates nas suas eleições. Nós temos um vídeo no YouTube onde eu faço esse debate com os candidatos ao CFP e no final de semana anterior o pessoal do CRP. Tem lá, tem no YouTube. Depois vocês podem dar uma procurada. E aí eu tive todo o levantamento de dados, a parte orçamentária, por exemplo, e verifiquei que um grande valor é gasto com o pagamento de folha de pessoal. E essa folha de pessoal daqui é pesada para alguns conselhos de psicologia. Para a dimensão do CFP, não. É troco. É troco de bala. Mas é pesada para os conselhos regionais de psicologia. Há uma articulação muito complexa aqui. Professor, mas não é para ser servidor público. É para ser empregado público. Eu sei que você está falando aí da remuneração que começa em 11.739,85 e que lá no nível 18 chega a 22 mil. Mais de 10 mil reais. Não, 10 mil reais e pouquinho. É, 10 e pouquinho. Ok. Além disso, você ainda pode ter um desses cargos daqui. Função gratificada, pode ter cargo comissionado. Cara, o céu é o limite. Claro, não é tão alto, absurdo a ponto de você bater o teto. Opa. Espera aí. Se junta isso aqui. Ah, a gente bate o teto. Isso aqui com isso aqui dá para bater o teto. Sim, irmão. Dá sim. Ou seja, começa muito bem e termina com quase o dobro. É uma das maiores progressões de carreira do serviço público. Quase 100%. Aí tem aqui o Vale Alimentação e tal, o Auxílio Transporte. Pessoal reclamando do custo de vida em Brasília. Aqui eu deixo um pequeno comentário. Não vou entrar dentro desse ponto. Seretista ou estatutário? Aí eu faço uma análise baseada em evidências e histórico. E, claro, tudo que vocês quiserem imaginar aí. Está aqui, tudo direitinho. Baixe o e-book. Eu estou passando muito rápido. onde eu falo da quantidade de servidores que foram demitidos. De servidores que foram demitidos, de um modo geral, por falta de desempenho. Aí eu falo o seguinte. Eles foram demitidos por falta de desempenho. Ou seja, se você for tremendamente, absurdamente, exageradamente incompetente e responsável, você vai ser demitido. É necessário que isso aconteça. E eu não sei se é o seu caso. Então, se você está imaginando. Ah, vai ter perseguição, vai ter isso, vai ter aquilo. Galera, vocês estão acompanhando. Tem Instagram denunciando as merdas que alguns conselheiros fazem. Tem conselheiro, presidente de conselho, que assedia sexualmente a galera que trabalha lá. E isso está vindo à tona. É um momento diferente da psicologia. É um momento com mais sol em cima da ação de alguns conselheiros. Eu vou chamar educadamente conselheiro de conselheiro. No vídeo eu chamo de outra coisa. Tem conselheiro bom, tem gente ética, que quer lutar para aquilo. E tem gente, como vai acontecer no judiciário, como vai acontecer no legislativo, no executivo, em qualquer lugar, que não deveria estar ali. Pronto. Educadamente falando, não deveria estar ali. E hoje em dia a gente já tem ação em Ministério Público para coibir vagabundo, aliás, desculpe, conselheiro que assedia sexualmente, que assedia moralmente. Tem processo administrativo para isso. Tem Instagram. Tem uma queimação de nada, absurda. Então, antes da pandemia, nós tínhamos uma situação dos conselhos de psicologia onde ninguém, absolutamente ninguém, poderia falar nada. Nada, nada, nada. Eu tenho um histórico grande com um conselho, que é a minha primeira aula, lá na outra empresa, lá em 2012. Eu tive que regravar a pedido de alguns alunos, a pedido, na verdade, até da própria empresa. Pô, olha, será que você não pegou um pouco pesado e tal? Então, desde aquela época, eu já faço críticas aos conselhos de psicologia, acompanho. E, claro, quando eles fazem a coisa certa, principalmente na nossa área, que é o campo dos concursos, a gente bate palma aqui e reconhece. É o controle social externo dos conselhos de psicologia. Perfeito? Se você está imaginando, se você está com aquela cabeça antes da pandemia, ah, eu vou entrar e aí a pessoa não gostou de mim, porque eu não sou de esquerda, eu vou ser demitido? Pedro Bó, tu vai ganhar feno, tu vai ganhar capim. Cara, para com isso. Tem muitos caminhos. Não estou dizendo que você vai entrar e vai ser um paraíso, não. Tu vai trabalhar. Tem que trabalhar e tem que trabalhar bastante. Ajudar a construir um conselho ético. Ajudar a construir um conselho que funcione. Você tem que levar luz para o lugar, irmão. Não adianta. E tem processo administrativo para isso? Tem Ministério Público. Hoje em dia, as coisas estão muito mais ventiladas. Ah, tal conselheiro saiu, foi desligado de um conselho de psicologia fora do Brasil. E o que aconteceu? Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Você não precisa ser alinhado politicamente. Bota isso na cabeça. É um disclaimer aqui necessário. É para trabalhar. E se é para trabalhar, que selecionemos o melhor psicólogo para esse tipo de situação. Combinado? Aqui tem as vantagens de ter, por exemplo, de ser empregado público e tal. A segurança que vocês vão ter. Por exemplo, a cláusula de reposição salarial do CFP. Vamos ter um reajuste de 3,23% já em 2025. Atribuições do cargo de psicólogo. Requisitos. Presta atenção. Requisitos. Para você passar nesse concurso, além de passar na prova, você tem que ter diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso. de graduação nível superior em psicologia. Não entrou naquela treta toda de ah, é bacharel, é não sei o que, é isso. Não entrou. É psicologia. Acabou. Fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. MEC. E registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Psicologia. CRP. Qual o conselho? Qual o conselho? Tu já está registrado em algum? Maravilha. Transfere para o DF. A galera adora. Adora você. Eles adoram a sua presença. Todo o conselho adora. O seu amor. Faz a transferência rápido. Não tem problema, não. Isso não é impeditivo nenhum. Não é algo que vai te dar insegurança. Para com isso. O que vai te dar insegurança é, pô, é muita matéria que tem que estudar de forma ordenada para saber exatamente o que vai cair. Eu preciso de um estudo direcionado. É isso. Ok? Não precisa de pós-graduação para fazer o concurso. A pós-graduação, se você tiver, vai contar lá na fase dos títulos. Combinado? Ah, professor. Ah, isso aqui eu sei que vão perguntar. Alisson, eu estou terminando a faculdade agora. Vale a pena fazer. Se você estiver terminando agora, nesse ano de 2024, vale a pena fazer. Porque eles só vão chamar no ano que vem. Só vão chamar no ano que vem. Está terminando em 2024. Beleza. Ah, mas talvez prorroguem. Não, não conta com isso, não. Vamos contar com as três vagas. Não há exigência de pós-graduação em nada. Basta ser psicólogo para concorrer nesse concurso. Não tem limite de idade, não tem teste físico, nem nada. Os nossos dois cursos lançados até agora. Nós temos um curso completo para a prova objetiva, com essas matérias aqui, as seis matérias que eu falei. Língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de direito constitucional, noções de direitos humanos e participação social. Essa matéria vai ser um divisor de águas para muita gente. E os conteúdos de analista, técnico e psicologia. Lembrando, é um curso completo para a prova objetiva. Prova objetiva. Não quero nenhum bocamore depois dizendo. Ah, eu comprei. Estava escrito completo. Achei que entrava discursiva também. Não. É completo para a prova objetiva. Completo para a prova objetiva. Completo para a prova objetiva. Sem bocamore aqui, viu? E temos o lado de psicologia para a prova objetiva. Aí temos só a matéria de psicologia. Dá uma olhada no nosso site, conversa com o nosso atendimento. Está bem de boa. E olha o que eu separei para você. O edital verticalizado do Conselho Federal de Psicologia. Todas as matérias da prova objetiva. Todas as matérias. Se imprime e vai ticando aí, como a gente diz na minha terra, tudo que você já tiver estudado. Ou se você já tiver experiência em alguma coisa, segue adiante. Mas você tem que dar conta de todo, todo esse conteúdo. Conhecimentos complementares. E aqui nos conhecimentos complementares entra noções de direito constitucional. É bem babinha, bem básico. Porém, essa parte de garantias fundamentais, cara, na Constituição é grande. Quem já estudou sabe. É uma partezinha bem grande, que merece também toda a atenção. Aí temos noções de direitos humanos e participação social. Eu gostei dessa matéria? Gostei. Acho necessário. Em outros vídeos já falei. Tem alguns pontos dessa parte de participação social. Aliás, de inclusão que poderiam, poderiam, em alguns casos, ser mais estendidos. Eu não diria obrigatório. Já defendi isso. Mas considerados em concursos gerais, assim, na área da psicologia. Não sei. Tem muito conteúdo que se repete? Tem. Tem muito conteúdo que se repete. Declaração Universal dos Direitos Humanos vai se repetir aqui e dentro dos conhecimentos na área da psicologia. Atenção máxima nesse item de número 4. Depois pausa aí o vídeo e dá uma lida. Aí temos os conteúdos de psicologia. Tem uma parte das leis. Nós acertamos essas leis quando nós fizemos o nosso curso pré-edital. E, claro, quem está no curso pré-edital vai ter toda a atualização necessária para fazer um bom concurso aqui. De graça. Quem confiou no nosso trabalho pré-edital tem a atualização de graça. Decretos. Os dois decretos que sempre caem em todo concurso na área da psicologia. E tome resolução do Conselho Federal de Psicologia. Tome resolução. Tome resolução. As resoluções que geram, digamos assim, que tem mais a ver com um posicionamento um posicionamento cristão, vou chamar assim, de aceitação, de inclusão, de não discriminação, é um posicionamento cristão, entre aspas, vocês estão entendendo aqui a provocação, elas são curtinhas e são bem repetitivas. Então, não se assuste, não. Não se assuste, não. A resolução que vai mais dar trabalho é essa daqui, vamos lá. Do processo disciplinar. É a resolução que mais, de todas elas, é a que vai dar mais trabalho. Essa 10 de 2023 é pouca coisa, em termos de dificuldade. E nós vamos trabalhar, na medida do possível, com mapas mentais, pois é, para a organização desses conteúdos. Você vai ter o texto seco, porque eu vou fazer um caderno legislativo lindo e maravilhoso para você. Então, terminou a aula, está na fila do banco, está lá com o seu caderninho legislativo lendo, anotando, imprima o caderno, por favor. E converse sempre com o seu material, preciso que você tenha um estudo ativo. Aí cai aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí a parte tradicional para concurso, só que voltado para a banca Quadrix. Noções de Psicologia Organizacional. Ah, isso eu não gosto de Psicologia Organizacional. Irmão, se tem no seu edital, você gosta, você ama de paixão. Então, está aqui o edital verticalizado para quem pedir. Está aqui, última prova da Quadrix, CRP Santa Catarina 2014, não foi nem 2016. Dá uma lidinha aí, a banca melhorou, essa prova é boa, mas de lá para cá a banca já melhorou, melhorou absurdamente. Enzo, eu sempre solto risos. Enzo e Maria Valentina convidaram seus amigos, quatro homens e três mulheres. É, enfim, questão de racismo, lógico. Dá uma olhada, que é disso aqui para mais difícil que você vai encontrar na sua prova. Acho que a linguagem vai se tornar um pouco mais tranquila ao longo do tempo. Conhecimentos específicos e tal, está aqui a forma como eles pedem e terminou. Nosso e-book terminou. Para você ter acesso a esse e-book, para você... Ah, não, desculpe, eu falei que a prova era 2014? 2014, 2024, gente, desculpe, desculpe, desculpe. Opa, lá em cima está escrito 2024 ou 14. Bom que eu corrijo isso no momento da prova. Está aqui, aqui está errado. Vou relançar esse e-book. A prova foi de 2024. 2024. Ufa, eu sabia, quando eu comecei a ler tem uma coisa errada. 2024. Gente, eu sou o professor Alisson Barros, eu trabalho assim, é olho no olho, tipo, se eu erro, eu assumo, corrijo. O papel do professor, nenhum professor é perfeito, mas o papel do professor é levar você desse nível daqui para esse daqui. Entre como professor e não como crítico de cinema, como José Wilker ou como militante. Não faz isso. Você tem direito de pensar, ter suas convicções políticas, religiosas, ideológicas, mas você está no curso do Psicologia Nova para gabaritar a prova da Quadrics. Então, quando eu mandar, olha, esse assunto você tem que defender na hora da prova dessa forma. Tem que ter uma visão desse lado daqui. A questão religiosa. Um aspecto do espectro religioso do Brasil. Não é todo aspecto religioso, você não vai poder generalizar. E precisa? Precisa. Vocês vão entender o porquê dentro do nosso curso. Maravilha. Um grande abraço para vocês. Muito axé, muita energia de verdade, é a coisa mais genuinamente brasileira que tem. É o nosso axé, é isso que nos move, que nos mantém toda hora lutando para crescer na vida. Isso é um estilinho que nos bota para frente. Dói às vezes para caramba, mas é a realidade do brasileiro, não é só do psicólogo, não. Um grande abraço, fique com Deus e te vejo no nosso curso. Tchau.